Eu sempre fui bom de fazer composição na área de português, de português na escola, eu sempre tive um dom a mais assim, de criatividade. Em 81, mais ou menos, 82, eu ouvi a música Melô do Bastião, era cantado por Mike, Pepeu, DJ Bacana, um pessoal da Cascatas e tal. E foi aí que eu vi o Rap Nacional pela primeira vez, assim, e que eu me identifiquei com aquilo, porque eu já tentava ser músico, assim, por outros estilos, já tinha tocado baixo na banda de rock do meu tio, já fazia um samba aqui na favela da Mandioca, e aí eu vi uma facilidade de entrar na música através do Rap, porque não precisava de músicos, não precisava de banda, e era só eu ir na 24 de maio, comprar os discos instrumentais, e, pô, eu já tava formando com o Sandrão, né, e, pô, era eu e o Sandrão, não tinha DJ, não tinha nada, era só eu e o Sandrão, a gente andava aqui, pra cima e pra baixo, com um radinho de pilha, no meio do mato, é, a gente conviveu muito com o velho Badu, pô, a gente fumava muita maconha nessa época aí, e aí, é, o velho, é, sempre ensinou pra nós, pô, não fica na rua fumando, não fica em lugares que as pessoas tá te vendo, porque você tá incentivando as crianças e tal. O velho Badu é da época que, mano, se você fosse pego com pandeiro na rua, você apanhava, era tipo um criminoso, como se você estivesse com uma droga, como se você estivesse com um, com uma droga, com uma coisa, e tá acontecendo a mesma coisa pro funk agora. Tudo quanto é estilo musical da periferia, tudo quanto é estilo musical do negro, tá ligado, foi tentado ser freado desse jeito aí, entendeu? Classificando o bagulho como criminoso, como uma má influência, é, pra sociedade, tá ligado? É, pro mundo até, entendeu? É, desse jeito que tá acontecendo aí. O velho Badu foi o cara que me ensinou a música na versão samba, né? Ele era sambista, ele tocou bateria na noite, tocou percussão, tal, e, pô, eu ia, eu ia muito na casa dele, e eu lembro que eu era moleque, eu sentava assim na escada de casa, eu levantava assim domingo, 8 horas da manhã, tal, e eu olhava na rua, quem tava subindo lá embaixo era o velho Badu, e aí ele vinha com uma timba, com um pandeiro, os moleques, tudo tinha medo dele, nós tínhamos tudo medo dele, porque ele era malandro, moro, mano? Fiz 13 anos, 14 anos, tal, comecei a ir pro movimento, comecei a fumar, trocar ideia com os caras e tal, e tal, e aí comecei, peguei, peguei amizade com o velho Badu, não foi fácil pegar amizade com ele, um velho meio fechado, um velho sofrido, mano, moro? O velho puxou 17 anos de carandiru, né, então ele era sistemático, tal, entendeu? Mas ele era um cara correto, entendeu? Ele achava que a malandragem tinha que ter uma postura, tá ligado? Diante de tudo, diante da sociedade, até diante das crianças da quebrada, entendeu? Não passar coisa ruim pros moleques da quebrada, não ficar fumando na esquina, ele ficava doido, que, mano, passava na esquina, os caras, quando ele passava na esquina, aparecia a polícia, os caras escondiam o baseado, porque ele não gostava, mano, ele colocava uma ordem na quebrada. Quando você fala que começou a se envolver com o movimento, você já chegou a vender droga? Mano, acho que todo mundo passou por isso, né? Todo mundo passou por isso porque a gente precisava de um dinheiro pro fim de semana, tá ligado? Então, vender droga, tá ligado? Colocar o revólver na cinta e ir atrás de um dinheiro, roubar o farol de milha, tocar a fita de Star, todo mundo fez isso porque a função, o nosso movimento, é os negros enjoados, mano, tá ligado? Os caras gostavam de um Tiger, gostavam de um agasalho da Bona, da Fila, da Chimpa, tá ligado? Que eram as marcas da época. A gente queria chegar no baile, entendeu? Com dinheirinho no bolso, bem vestido, entendeu? Cabelinho cortado pra descolar uma moezinha e tal, morou, mano? Então, quer dizer, na semana, nosso foco era esse, meu. Ir atrás de um dinheiro, ganhar um dinheiro. Uma vez a gente tava aqui embaixo, a gente foi pegar um baseado aqui embaixo na Vila Miriam, na favela da Vila Miriam. O cara da Boca, ele também cantava um rap, né? Que é o Finado Baral, um parceiro nosso. Quando nós chegávamos lá, ele vinha cantar uns rap pra nós e nós cantávamos uns rap pra ele, né? Ele, pô, ele é um da hora, pá, não sei o que lá, pá. Ó, ali mora o DJ Cuca. Eu falei, DJ Cuca, bicampeão brasileiro de rap, entendeu? O produtor do Naldinho, ele falou isso mesmo, né? Então, a gente ficou ali e tal, né? E os caras trocando ideia, mas eu num outro mundo ali do DJ Cuca, pensando no DJ Cuca. Eu cheguei pro Sandrão e falei assim, Sandrão, aí, esse cara pode ajudar nós. Depois que a gente terminar de fumar aqui, vamos trocar uma ideia com ele lá. Terminamos ali e tal, despedimos dos caras e fomos ali na casa do DJ Cuca. Tinha um portão de alumínio assim e tal. Aí nós apertamos a campanha, batemos palma, ele desceu até a metade da escada. Os caras que tem aparelhagem em casa, os caras que tinha aparelhagem em casa, estúdio, aparelho caro, os caras eram cabreiros assim, entendeu? De abrir o portão, de... Então, ele ficou na metade da escada, ele falou, pá, o que vocês querem? Aí eu falei, então, mano, nós temos rap aí, né? E a gente, você é produtor e tal, a gente queria ver se você dava uma oportunidade de a gente produzir um rap e tal. Aí ele ficou na metade da escada, ele falou assim, canta seu rap aí. Pô, aí eu tinha um rap na época que o rap falava assim, eu só canto nessa vida aí, não sou cantado, não sei se é o azar que está do meu lado, o meu país parece que está parado, muita promessa, pouco resultado, sou brasileiro até o fim dessa vida, trabalho muito mesmo e meu almoço é marmita e vai, 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 vai. E ele sentiu alguma coisa de diferente do nosso rap. Ele falou, pô, legal, então, aqui vem muitos caras, vem os caras da Zimbábue, vem para fazer comercial, para gravar os rappers novos, vem os caras da Zimbábue, Black Mad, vem os caras da Chic Show, vem os caras da Circuit Power, vem os caras da Cascatas, vem muitos caras aqui, então, numa hora vaga, posso estar produzindo um ou dois rap de vocês e quando os caras vêm aqui, eu ofereço para eles. E teve um cara aqui, ah lá, que chamava-se Pastor. E esse cara ia fazer uma coletânea Rappers Irmãos, né? O cara colocou a nossa música nessa coletânea. E, pô, e quando tinha os encontros, nós chegava com os maloqueiros, nós chegava com os baseados, nós chegava pesado, os caras não viam a gente muito bem assim, entendeu? Então, por exemplo, o dia que foi para tirar foto do disco, eu lembro que foi uma quebrada lá na Barra Funda. Então, pô, nós chegava pesado, nós chegava com os caras tal e tal, e os caras do rap naquela época, os caras não eram assim que nem nós, né, mano? Sei lá, nós era bem maloqueiro mesmo. Os caras olhavam para nós assim e falavam, bicho, aqueles ali, aqueles ali, aqueles ali, não sei. Os caras davam tipo uma discriminada, tá ligado, mano? Ficou sério mesmo? Foi quando a gente conheceu os caras do Consciência Humana, tá ligado? A gente conheceu os caras do Consciência Humana, os caras já estavam naquela música, tá na hora, sucesso já, né? Tá na hora, tá na hora de parar, parar, pensar, somos Consciência Humana, porra! Pô, os caras estavam fazendo um bom sucesso com essa música. E nós pegamos uma amizade com esses caras, através do DJ Lu, DJ Lu, DJ Lu, que foi nosso primeiro DJ, apresentou esses caras para nós. E a gente já teve aquela identificação que os caras eram bem igual nós, assim. Os caras eram doidão, maconheiro, os caras andavam de gangue. Então, a gente teve aquela identificação com os caras. E aí nós começamos a abrir show para os caras, entendeu? Colava também na festa e os caras, às vezes, batiam sujeira com nós, os contratantes. E esses caras, eu lembro que esses caras falavam, ó, esses manas aqui é o RZO, entendeu? A gente quer que se respeite os caras que nem respeita a nós. E é o seguinte, se os caras não cantarem, na festa nós também não vamos cantar, tá ligado? Pô, e o baile inteiro eu já estava querendo ver o Consciência Humana. E o cara não podia nem pensar nessa hipótese do Consciência Humana não cantar. Então, deixava a gente cantar primeiro, tá ligado? A gente cantava primeiro. Numa festa, a gente encontrou o Brau e o Blue. Os caras tinham ganhado um dinheiro com o disco deles, com a caminhada deles, tá ligado? Eles já estavam um pouco mais à frente profissionalmente, falando que nós. Tinha um dinheiro que os caras queriam investir no rap mesmo. Tem um parceiro nosso, o Black Blue, que trampava com os caras. Fazia uma segurança, fazia uma contenção. Negão e pá. Aí o negão levou uma fita daqui da laje para os caras, entendeu? E foi o Brau que identificou, falou, mano, parece que os caras têm alguma coisa de diferente. Aí conhecemos os caras numa quebrada, numa quebrada em frente de um baile. E aí fechamos ali, tudo de boca assim, entendeu? E aí na época, pô, quem, o cara, um dos caras que fazia rap nacional, produzia rap nacional, pô, que tá até hoje na cena lá, o Vander do Ateliê Estúdio, né? O Racionais foi lá, acertou com o Vander tudo certinho, ligou pra nós e falou, ó, acertamos com o Vander tudo certinho, entendeu? Pô, aí o Sandrão, nós pulava a estação aqui na Bahia, o Sandrão não tinha dinheiro pra nada. Nós pulava a estação aqui, caía pra dentro do trem, descia na estação da luz e dava uma caminhada assim, tipo, quase 40 minutos até lá no Vander, né? Entendeu? O Blue foi uma vez no estúdio e falou, pô, vocês não acham que o grupo com o peso que vocês têm, morô? E com essas letras que vocês têm, vocês não tinham que fazer as bases próprias? Até concordei, falei, mano, até acho, só que eu não tenho tempo pra isso agora. É, você proceder no Parintel Tchau, 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 tchau.